E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Mas hoje eu venho aqui, dar uma notícia pra vocês que o Final Fantasy Final Fantasy XV Pocket Edition Que é a versão pra celular aí, já está em pré-registro E já vou avisar O jogo vai ter um capítulo grátis, o capítulo vai ser grátis O primeiro capítulo, o resto dos capítulos Você vai ter que comprar, tipo, se você quer comprar de 1 em 1 Vai ser 4 doleta, 3,99, 4 dólares E se você quer comprar todos os capítulos, tudo inteiro logo, é 20 doleta Então, 20 dolinha aí pra vocês Estou aqui com um vídeo de comparação do PS4 e no Android No Android, iOS, no Mobile Pra você ver que a história é igualzinha, só muda mesmo que é o gráfico Claro né mano, porque não dá pra botar aquele gráfico de PS4 aqui no celular Mas você vê aí que é tudo igualzinho, tudo, não muda nada Então aí, pra quem é fã de Final Fantasy, que nem eu, mano Eu vou pegar só um capítulo Mas eu acho que não vou jogar muito não Porque é o seguinte Se você quiser uma qualidade bem maior Vai ter que ter uns 8GB liberado no seu celular, mano 8GB Se você quiser uma qualidade muito alta, é 5GB É tranquilinho, 5GB ou 8GB, você que escolhe, mano É meio pesado, mas aí né mano Quem quiser jogar Final Fantasy XV Não vai ser aquele gráfico todo Mas vai ser a mesma história, tá galera Eu acho que o gene pra você andar vai ser tocando assim na tela Pra você andar O modo de batalha eu não vi Beleza? Não sei quando vai sair, mas já tá em pé registro Eu vou deixar o link pra vocês E dependendo do dispositivo também não vai tá liberado Vai ter que fazer pra outros esquemas aí, mano O meu não tá liberado pro meu Ele fala que não suporta É... Bem, eu não ia baixar Porque 5GB, velho 5GB eu não tô... Tô tendo nem espaço direito pra mim Imagina pra 5GB pra um jogo, mano Mas o jogo é... É massa Pra quem já viu Final Fantasy XV Sabe que a história é maneira Sabe que o jogo vai ser maneiro Então... Pra quem é fã, mano Vai valer a pena aí poder jogar Já que não tem um console Então é isso aí O link vai tá aí Já falei O jogo vai ser grátis Pra você baixar e jogar Mas pra ter mais capítulos Vai ter que pagar, mano Infelizmente Sempre assim a franquia Final Fantasy É isso aí Deixa seu like se você curtiu Se inscreve no canal se você é novo Valeu E até a próxima